Se desce pra voltar Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado, porra Prometo que só queime, eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo no ódio Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado, porra Prometo que só queime, eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo no ódio Com o meu serbeu, o morante se morra aí Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado, porra Prometo que só queime, eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo no ódio Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado, porra Prometo que só queime, eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo no ódio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Eu tava na porta de queimar e já tinha saudade Desse folheu outra noite Hoje Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top doido A sua lista, mulher Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida L.S. Climatização, vambora Esse folheu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Me grita Tô na torcida e vou ser top doido da sua lista Tô na torcida pra ser top doido da sua lista Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor Depois desse final Vem cá pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que achava Que o amor da minha vida Te tinha esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Quando sua boca me beijava O coração descongelava Fiz amor Depois desse final Depois desse final Vem cá pro resto Tudo da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que achava Calor da minha vida, tinha esquecido de nascer Até conhecer você, até conhecer você Mandar um beijo essencial, galera do Uber Galera que empurra o Tiago Aquilo Vamos lá! Repertório mais gostoso do Brasil Marcelo Sales Digital Censário do sucesso, vambora! Essa vai especial pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça E vambora! Situação deplorável, não vou mais atrás Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você, chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o balde na cabeça Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o cara sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino E a galera do balde na cabeça, arrebenta! Vamos lá! Turmino semeço, com moral de Cicor Bahia Ser doação deplorável, eu não quero mais Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você, chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o balde na cabeça Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Oh Raquino, oh Raquino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um doivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café era abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita Novo canto e um da gente Pra quem não dividiu o tempo Antes do casamento Se explica agora Precisa deixar de casa no Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Buse e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Vambora Essa foto da sala vazia Você dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita Novo canto e um da gente Pra quem não dividiu o tempo Antes do casamento Se explica agora Fiz até deixar de casa no Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer A música mais linda que eu já escutei na minha vida O Tiago Aquino Essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí ó Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteiro Na moral pra qualquer héroe Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Cê quer ficar solteira? 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 Eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta e pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta e pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Repertório mais gostoso do Brasil Que candidato é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora, mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Eu só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Coração congelou Coração congelou Aposto Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se foca a paz Coração congelou Coração congelou Coração congelou Tá se enganando Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso Mas esqueça-me se foca a paz Coração congelou 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 O meu olhar te desconcerta, eu sou a prova concreta que você tem um coração Eu te causo arrepio, estômago frio, suor nas suas mãos Sou objeto do seu desejo, a goiabada, do seu queijo, arroz, do seu beijão Sou a sua última dose que te traz hipnose, em saca de paixão E mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver dormindo Vai saber a dor que só causou pra vida inteira E mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver dormindo Amanhã quando seu coração estiver dormindo Vai saber a dor que só causou pra vida inteira Te ama que já Acho que já Fibre com suas mãos Moral de Cicó a Bahia Diz pra mim que vai ficar Você sabe, precisamos conversar Eu jamais fui sem te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei, eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu venho, eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Nasce sem ter você Volta, toma cuidado com essa decisão 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 Isso é intriga da oposição É tão ruim viver É tão ruim viver Nasce sem ter você Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu Não quero me lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu ver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Pra se sentir você Volta, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu ver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Pra se sentir você Volta pra mim Já com a queira Me broquia aí, vida Me broquia do teu lado aí Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas sempre rola Recaída Minha rotina é assim ser o seu status Na mão do copo de risco E na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você Me dói, me dói Sucesso Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos pra mim Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída Minha rotina é assim ser o seu status Na mão do copo de risco E na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me broquia a vida Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu story A falta de você Me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ouvir a sua voz Saudade de você Me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu story A falta de você Me dói, dói Me broquia a vida Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você Me dói, me dói Me dói Volta pra ele, preta Pra sentir o seu falso Sucesso, Thiago Aquilo Fumara, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquilo Ele já morreu na minha vida, velho Eu me perdo Thiago Aquilo Só pedrada atômica Prepara o balde Porque essa daqui Merece uma dose Você fala, fala, fala e só Cobra e cobra e faz pior E não faz nada Nada pra salvar O nosso amor Que tá afrechando nós Se isso for amor Eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor Acho que os meus pais nunca se amarão Será que você Tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde A me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar Me dar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você Meu parceiro Joãozinho Grupo Empório Se isso for amor Eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que os meus pais Nunca se amarão Será que você Tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde A me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você Você Larga e começa a sair É só sinal de algo Que o Estado superar Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Por estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse auto falante Atrás do histórico Atrás do histórico Você tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse auto falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante Só sai saudade desse auto falante Só sai saudade desse auto falante Então esquece antes Casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse auto falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse auto falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante E chorando bastante Então esquece antes Chego aqui meu repertório mais gostoso do Brasil Tchau! 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 Tchau!